Para aberta a segunda reunião especial da Comissão de Direitos Humanos, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Presidência, nos termos do artigo 132, parágrafo 1º do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Os trabalhos estão suspensos. Legenda Adriana Zanotto 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 ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Sob a presidência da deputada Andréia de Jesus, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto